Recentemente a Netflix adicionou a série Kallis Machap no catálogo brasileiro. O primeiro ano da série estreou com sucesso entre os assinantes, e todos querem saber quando estreia a segunda temporada na Netflix. A primeira temporada chegou no catálogo de serviço em março, e a segunda já foi toda exibida pela Nickelodeon. Com isso, a chegada do novo ano na Netflix é questão de tempo. Vale lembrar que a série só possui duas temporadas até o momento, com um total de 120 episódios. A série é uma produção argentina, mas foi distribuída em diversos países na América Latina. Na série vemos Kalli, que tem sua vida totalmente mudada após mudar de cidade. Quando ela precisa deixar de morar com sua mãe e passa a morar com seu pai, então ela começa a estudar no conservatório a Lego, e se torna a estudante mais jovem de todos. Lá ela começa a fazer muitos amigos, enquanto se adepta às regras rígidas do conservatório, e aprende a viver com seu pai. Agora, ela está procurando sua voz verdadeira, sua identidade, entre o piano clássico e a música pop. O primeiro é seu instrumento desde jovem, e o segundo sua paixão secreta. Com a ajuda de Dante e seus demais amigos, ela escolherá entre o clássico ou o pop. Talvez ela fique com os dois. A segunda temporada estreia na Netflix no dia 19 de julho de 2019. No final da temporada, Kalli dá a Dante seu livro de composições. Gloria e Kalli participam de uma comédia clássica, e Kalli se surpreende com a parte do estilo livre. Na segunda temporada, todos os personagens têm um crescimento. Com isso, Kalli precisa lidar com muitas responsabilidades, além de estudar música clássica e também contemporânea. Essa temporada mostra ainda mais seu relacionamento com Dante. Gostou desse vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ok? Um abraço e até mais!